Mãe Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo a escutais Cruéis profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Voltando do tempo Jesus não achais Que sustos sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Que dor indizível Quando encontrais Com a cruz As costas Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos rogos Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores A dor ainda A dor ainda cresce A dor ainda cresce Quando contemplais Jesus expirando Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Bendita sejais Ouvir nossos rogos Mãe dos pecadores No vosso regaço No vosso regaço Seu corpo abrigais Seu corpo abrigais Com ele abraçada Bendita sejais 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 Sem filho e tal filho, então suportais Cruel solidão, bendita sejais Bendita sejais, senhora das dores Ouvi nossos voos, mãe dos pecadores Amém